No baile nós é mídia, no baile tem a nova rola, que é da outra lá, o acende, puxa, prende, solta, numa volta, uma palco, este é de bom, na outra o lança, meu fome, então quem tem mais gol. Vocês tão ouvindo a sequência implacante do CD, volume 20, do Pancadrão, Império do Som. No baile nós é mídia, no baile tem a nova rola, que é da outra lá, o acende, puxa, prende, solta, numa volta, uma palco, este é de bom, na outra o lança, meu fome, então quem tem mais gol. Não tem mais, não tem mais, não tem mais, não tem mais. O Banca Dão vai empada lá, o do Piauí, então quem tem mais gols. O Banca Dão vai empada lá, o do Piauí. Risa, aqui! O Banca Dão, Império do Som! O Banca Dão, Império do Som. O Banca Dão, Império do Som. Bancadão, Império do Som É simplesmente a qualidade exata do rap No baile nós é mídia, no baile tem uma barola Acabar o calão, acende, puxa, prende, solta Numa volta o papão, o índio é de pôr Trau, trau, lança meu fôr Se liga na qualidade, esse é o Bancadão Império do Som De Teresina Eu transo o tauro aqui, ele fica e arrastei pra trigo Ó, o que é negro de mil, joga o mole é pra trás Não sei de hoje, vou de lagosta, mano O Crencal, Império do Som Eu transo o tauro aqui, ele fica e arrastei pra trigo No baile nós é mídia, no baile tem uma barola Acabar o calão, acende, puxa, prende, solta Numa volta o papão, o índio é de pôr Trau, trau, lança meu fôr Comentei mais luz Ó, o que é negro de mil, joga o mole é pra trás Não sei de hoje, vou de lagosta, mano O Crencal, Império do Som O que é sucesso, toca primeiro aqui No Bancadão, império do Som Ó, o que é negro de mil, joga o mole é pra trás Não sei de hoje, vou de lagosta, mano O Crencal, Império do Som As piranha do olhando, piscando a bução Eu transo o tauro aqui, ele fica e arrastei pra trigo Bancadão, Bancadão, Império do Som Psss